A garota de 13 anos teria sido importunada sexualmente pelo namorado da mãe. Isso aconteceu em Campo Belo. Olha só. O caso aconteceu no bairro Vila Arandutaba, na cidade de Campo Belo. O pai da garota de apenas 13 anos procurou a polícia para fazer o registro da ocorrência. O caso teria acontecido da seguinte forma, segundo informações da polícia militar. A garota dormia no quarto da mãe quando o padrasto, na verdade o atual namorado da mãe de 52 anos, teria entrado no cômodo e acariciado as partes íntimas da garota. A mãe dela, inclusive, teria dito o seguinte, para ela não conversar com o pai e abafar o caso. Só que após encontrá-lo, ela contou tudo. Inclusive, a garota estaria muito abalada emocionalmente por conta disso que aconteceu pela primeira vez, segundo informações da polícia militar. O pai suspeita que a mãe teria sido conivente com esse crime. A polícia ainda segue no rastreamento para identificar o autor, o suspeito, desse possível crime. Pera, deixa eu ver se eu entendi, Guto. O namorado da mãe teria...